Jogadores importantes preocupam e o Vasco vai fazer aí intensivão para o jogo contra o Ituane para recuperar esses jogadores que a gente vai falar aqui para vocês. Vamos falar também sobre, olha, não tem moleza. O Vasco teve aí uma reunião entre Paulo Brax, entre toda a comissão técnica, todos os jogadores e olha, chamou bastante atenção dos jogadores que não vai ter moleza, como a gente falou. É intensivão, todo mundo focado no jogo contra a equipe do Ituane. E também a gente vai falar aqui sobre o que está faltando no Vasco, o que falta esse time e por que foi tão bem no primeiro turno e no segundo turno caiu tanto. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaleu. Salve, salve, saudações das caínas e estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, que é o lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Antes de começar o nosso vídeo, deixar uma importante informação, eu deixei na aba comunidade, mas sei que muita gente não vê a aba comunidade. Então vou falar aqui no vídeo, antes de trazer as informações do Vasco, que olha, hoje não teremos live e resenha, porque todo mundo sabe que a gente estava tendo problema com o nosso equipamento, com isso a gente providenciou outro, estava para chegar nesse sábado, não chegou outra câmera e por isso a gente não vai ter a nossa live hoje, está programada a nossa live para segunda-feira, nessa segunda-feira a gente vai fazer a live e vai falar muito de Vasco, beleza? Vamos seguindo falando de Vasco, porque o Vasco tem algumas dúvidas, o Vasco vai jogar contra o Itorano, é intensivo, mas vamos começar falando sobre o puxão de orelha, né? Teve uma reunião aí entre todo mundo, não sobrou ninguém, todos envolvidos aí no futebol do Vasco, tiveram reunião aí com o Paulo Brax, foi pedido aí muito trabalho, foi puxado a orelha também e foi deixado claro, o acesso é a única saída, o acesso hoje é a única saída para o Vasco, essa reunião ocorreu, Paulo Brax conversou com os jogadores, com todo o staff e deve seguir aí até o dia do jogo, o União vai ter folga, o Vasco treinou na sexta, treinou no sábado, treinou hoje, não vai ter folga para o Vasco, nem deveria ter, a gente já tinha dito isso há muito tempo, até o jogo envolvendo a equipe do Itorano, é foco total neste jogo, que pode ser o jogo mais importante do Vasco na última década. E com isso, o Vasco não vai dar entrevistas, o Vasco não vai, você não está vendo aí ninguém postando nas redes sociais, isso é uma determinação também, a galera toda focada mesmo no que deve ser que é o acesso. Para o jogo contra a equipe do Itorano, o Jorginho tem algumas grandes dúvidas, dois jogadores importantes do elenco estão machucados, vamos dizer assim, estão aí hoje fora de combate, mas que vão fazer todo o tratamento intensivo para melhorarem, que são o Yuri Lara e o André Santos, dois jogadores que sentiram dores durante a última semana, o Yuri Lara teve problemas no pubis, o André Santos teve problemas aí no tornozelo e farão um tratamento especial. Ambos já deixaram claro para toda a comissão técnica do Vasco, eles querem jogar, eles vão para o jogo, e por isso esse tratamento intensivo para que eles voltem e estejam aptos para o jogo contra a equipe do Itorano. Mas, nesse momento, os dois estão fazendo tratamentos para que melhorem e possam ser titulares na equipe do Vasco. Paulo Vitor deve ser o lateral esquerdo do Vasco enfrentando o Itorano. Outras mudanças não estão descartadas, o meio campo não agradou o Jorginho do jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa e pode mudar mais uma vez. E também aí a gente pode ter até uma surpresa na armação, será que o Palácio não pode jogar um pouquinho mais à frente? A volta do Alex Teixeira, enfim, tudo isso o Jorginho está trabalhando debaixo de sete chaves. Como a gente falou, todo mundo focado, o Vasco não deve abrir muito aquilo que deve ser a preparação para a equipe do Itorano. Com isso, o Vasco busca ir lá e buscar o resultado positivo, nem pensar em empate. O Vasco também não está pensando no julgamento do esporte, o Vasco está pensando exclusivamente no jogo contra a equipe do Itorano e buscar lá um resultado positivo. Então, esse é o foco do Vasco. Mas muita gente pergunta, Léo, por que houve essa mudança tão drástica do primeiro turno do Vasco para o retorno? Primeiro a gente vai falar o seguinte, posturas. A gente criticava bastante o trabalho do Zé Ricardo porque, segundo muitos, era um retranqueiro. Só que esse time do Vasco, ele foi montado pelo Zé Ricardo para ser um time reativo. Com laterais que não subiam tanto, Gabriel Dias e Edmar davam mais sustentação à defesa, consequentemente dava menos espaço para o adversário. Um time que jogava no contra-ataque, com dois pontas que puxavam muito bem contra-ataque, que era Figueiredo e goste ou não goste o PEC. Que também auxiliavam na situação defensiva os dois laterais, o Gabriel Dias de um lado e o Edmar do outro. Eram importantes por isso. Um time que era formatado para contra-atacar. Muita gente reclamava que o Vasco não era um time propositivo, mas o Vasco foi montado para isso. E foi isso que deu certo no primeiro momento do Vasco. Foi ali que o Vasco garantiu os pontos que deixam o Vasco hoje no G4 ainda. Mas aí o Vasco tem uma mudança de rota. O Vasco traz um técnico que é o Maurício Souza, que é um cara que gosta de jogar para frente. Um cara que gosta de propor o jogo. Laterais que ultrapassam. Só que aí tem um problema. Nossos laterais são Edmar e hoje Léo Matos. São laterais que não tem essa capacidade de ultrapassar e voltar marcando. Os pontas mudam. A gente para de ter aquele time que jogava no 4-2-3-1, que era muito compactado, para ter um time que joga no 4-3-3, no 4-2-3-1, ter se compactado. Um time que ataca, mas não tem força para defender. E aí, meu amigo, bagunçou tudo. Não era um time propositivo. Nunca foi. Esse elenco não foi montado para isso. E aí eu digo, a escolha do Maurício Souza fez com que o Vasco chegasse a esse momento. O próprio Emílio muda o estilo do Vasco para um estilo propositivo. E a partir desse momento que o Vasco passa a mudar o seu estilo para um jogo propositivo, que não é a característica do elenco, por isso que eu digo sempre, tem que ver a característica do treinador e a característica do elenco, o Vasco passa a ter dificuldades. E com isso o Vasco passa a sofrer. O Vasco volta agora com o Jorginho, que é um técnico que se aproximava mais do estilo do Zé Ricardo, a tentar fazer aquilo que fazia com o Zé Ricardo. Porém, já bagunçou. Você passou por dois técnicos que tentaram propor o jogo. E para você voltar àquela ideia, fica difícil. O inconsciente, já numa final de temporada, não ajuda. E aí o que acontece? O Vasco conseguiu bagunçar toda a estrutura tática deixada pelo Zé Ricardo e tentou recuperar com o Jorginho. Com isso você bagunça a cabeça dos jogadores. Jogadores não conseguem dentro de campo mais fazer aquilo que fazia. E é o que aconteceu hoje. O Vasco chegando à última rodada, inacreditável, praticamente 90% do campeonato no G4, podendo sair na última rodada, por ironia do destino. Então esse, para mim, foram os principais erros do Vasco. Aquela escolha do Maurício Souza é a gota d'água para que o Vasco, em momento algum, conseguisse jogar o futebol que jogou no primeiro turno e que a galera achava Ah, não, o Vasco vai subir. Qualquer momento o Vasco sobe por causa disso. Essas mudanças acabaram prejudicando o elenco vascaíno, o futebol e a gente agora sofrendo nesse momento. Então é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações das caínas e até a próxima.